Fala galera do Gustavo TV! Tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo pra vocês e vamos com sortudo versus azarado Pois é, quem nunca teve um dia de sorte e um dia de azar, né Gogo? Eu já teve o meu dia de sorte e meu dia de azar Eu também, teve muitos dias de azar e muitos dias de sorte também Qual foi seu maior dia de sorte e qual foi seu maior dia de azar? Deixa aqui nos comentários porque a gente quer saber, né Gogo? É! Então é isso, deixe likes porque o vídeo está muito legal Não se esquece de compartilhar com seus amigos o vídeo de hoje Compartilha! E se inscreve no canal Ative o sininho para receber todas as nossas notificações De todos os vídeos que a gente faz E... Roda aí! Próximo! Oi! Oi! Boa tarde, senhor! Sim! O senhor faz esses dois produtos? Sim! São 25 reais! Pera aí! Parabéns! Você é o nosso milésimo cliente! Que dia, cara! Me dá um abraço! Que forte! Hoje é seu dia de sorte! Você acabou de ganhar mil reais em dinheiro! Mais 50 mil reais em vale-compras durante o ano todo! Opa! Parabéns! Você não precisa pagar esses dois produtos! Próximo! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, senhor! São 24 e 90! Ah, pera aí! Ai! Não acredito! O que aconteceu? Que esse meu dinheiro estava! Nossa, mas que pau de sorte a sua! Ai! É... Você tem cartão de crédito? Deixa eu ver... Pera aí. Cheque. Vale alimentação. Vale refeição. Nada, nada. Ficha, passe de ônibus. Sinto muito então, mas eu não posso deixar você levar a mercadoria. Ô Zé, bota de volta lá no armário. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, como eu já havia avisado... Gustavo, fecha sua cochila. O quê? Prova! Hoje é prova de ciências. Eu sabia que ia ter prova hoje. Como não sabia? Eu avisei. Você não estudou, Gustavo? Hum, que pena, né? Então tá. Fecha sua cochila, porque agora é hora da prova. Tá? Pode fechar a cochila. Pode fechar a cochila. É hora da prova. Então, vamos lá. Vocês têm meia hora pra fazer essa prova. Ai, meu Deus do céu. Eu não estudei. Eu tô muito medo de tirar zero. Ai, será que eu vou errar tudo? Ai, meu Deus do céu, mas tudo bem. Esqueci que ia ter prova de ciência hoje. Fazer o quê, né? O tempo acabou, pessoal. Vamos lá, entregando a prova. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, eu já corrigi as provas. E vou dizer, hein? Teve gente que tirou nota boa. Teve gente que tirou nota muito ruim. Mas, Gustavo, você tirou 10! Pronto, né? Caraca, eu tirei 10! Ai, isso é muita sorte! Ai, eu estudei e tirei 10! Ai, eu estudei a noite inteira! Tô apinhado pra prova de português! Prova de... do quê, Gustavo? Português? Português? É. É, a prova de português é semana que vem. Hoje é a de matemática. Ah, eu não acredito que eu fiz isso! Pois é, Gustavo. Se preparem. Hoje é a prova de matemática. Vamos lá. Está aqui. São aquelas continhas de divisão super fáceis. Ai, ai. Pode fazer. Vamos lá que o tempo... Ah! E vocês têm meia hora pra fazer essa prova. Ai, eu vou chutar essa daqui. Ai. Tô com muita dúvida. Ah, eu não lembro quando tá 3 vezes 3. Aqui mostra se é 9, 10 ou 11. Vou colocar... Peraí. Caiu no 10. Vou colocar 10. Acho que eu vou... E bem. Tirar 10. Pessoal, acabou o tempo. Terminou, terminou, não terminou? Paciência. Vamos lá, me entrega a sua prova. Eu também. Ah, terminou, susto? Que bom, não é? Então tá bom, pessoal. Até amanhã, viu? Bom descanso. Eu acho que eu vou tirar o 10. Tchau. Tchau. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu acho que eu tirei 10. Ah, Gustavo, você acha que você tirou 10? Eu acho. Então eu te falo, já estou com as provas aqui e vamos lá. Gustavo, de todas as questões, você acertou... 10. Uma. Foi muito mal, Gustavo, muito mal. Muito mal. Pelo menos eu acertei a questão 8. Ah, pessoal, acabei de ver aqui, tem um probleminha. O quê? Na questão 8, ela tem um erro, então ela vai ser anulada. Ah, agora eu tirei zero. Ah, isso é muito azar. Blá, 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 blá. Que sorte. Um dinheiro. Olha o que é isso. Ah, outro. Caraca. Ai, isso é muita sorte. Ai, fiquei meio com 4 reais. Ai, que sorte. Ai, o que eu vou comprar com esse dinheiro? Pensa. Tá bom. Ai, que belo dia para uma leitura. Olha. Que dia bonito. Tá bem linda, hein? Ah, não. Ah, não. Colocou de pomba. Ah, que nojo. Ai. Ai, como é que eu vou lavar isso? Aqui está a sua água, senhor. Ah, de água. É. Me desculpa a intromissão, mas... Eu acho que tem um copo de pomba na sua cabeça. É, um copo de pomba. Ai. Ai. Corre, vou fazer. Ai, que nojo. Nossa. Quanto azar e quanta sorte, hein? Eu prefiro sorte. Eu prefiro sorte, né? Sim. Então foi isso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, galera... Deixe seu like. Deixa seu joinha. Se você ainda não deixou, se inscreve no canal. Vocês estão quase chegando a 100 dias. Ai, eu estou muito feliz. Eu estou muito ansioso. Ai, eu estou muito ansiosa para ganhar aquela placa. A placa, nosso primeiro botão, hein? Então, não se esquece de compartilhar com seus amigos o vídeo de hoje. Compartilhe. Exatamente. E até o próximo vídeo. Tchau. Sinto muito, mas eu não vou poder deixar você levar a mercadoria, tá bom? Ô, Zé, bota a bimbola no teu armário. É tão triste de não ter dinheiro, né? Para levar as coisas. Sinto muito, mas eu não vou poder deixar você levar essa mercadoria, tá bom? Ô, Zé, bota a bimbola. Ó, infelizmente, se você não tem dinheiro, eu não posso deixar você levar a mercadoria embora, né? Tá. Tá bom? Tá bom. Sério, eu posso levar de graça? Você vai levar de graça, eu vou pegar e falar... Ô, Zé! Calma, amor! Olha o pé dele! Eu pedi pra tomar cuidado, Filipe. Tchau, 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 tchau.